Oi, bom dia, eu sou Nuri, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de fazer o Kanji Jinyu, a entrada. Então, este é o Kanji Jinyu, entrar. O Kanji Jinyu hoje vai ser entrar, veio dessa forma e se tornou entrar, né? Só tem cuidado, porque a pessoa é assim, é muito parecido, esse significa pessoa, que nós aprendemos antes, né? Pessoa. O Onyomi, que é som chinês, é Niu. O Kunyomi, a leitura japonês, significa ir, u, ir, ler, u, ir, u, ir, u, ir, u. Na hora de escrever, aqui, né, é hiragana. Então, vamos escrever o kanji de hoje mais uma vez. Um, dois. Um, dois. O significado é entrar, ingresso, colocar, por, precisa, intercalar, incluir, aceitar, admitir. Pronto. Mais ou menos, esses são os significados desse kanji. Entrar, ingresso, colocar, por, precisar, intercalar, incluir, aceitar e admitir. Então, vamos fazer algumas palavras usando este kanji. Primeiro, mais que usado, iriguchi. Iriguchi. Significa entrada. Esse não é quadra, esse é kuchi, significa boca, né. A entrada da boca, que significa a entrada. Ireru. Esse é por, colocar. Ireru. Niu-gaku. Niu-gaku. Admissão a uma escola. Esse, niu-gaku. Esse gaku do niu-gaku, significa aprender. Então, entrar para aprender, significa admissão a uma escola. A próxima é, niu-gaku. 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 Esse in significa hospital. Então, entrar na hospital, significa internação. Niu-gaku. 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 A entrada no recinto. Próximo. Niu-gaku. E se muita gente ver no aeroporto, seria a entrada no país. A última. Niu-shu. Esse é mão, né. Niu-shu. Adquirei. Deitar a mão. Então, o kanjiji hoje é entrar. Cuidado para não confundir com a kanjiji pessoa. O pessoa, o primeiro, ele é mais comprido do que o segundo. E o entrar, kanjiji entrar, é o primeiro, é mais curto do que o segundo. Essa é a diferença. O on-yomi, a leitura em chinês é nyu. O on-yomi, a leitura em chinês é nyu. O on-yomi, a leitura em chinês é iru. I, meru, hairu. Iru, ireru, hairu. Na hora de escrever, né. Ha, iru. Ireru. Ha, iru. Tem que escrever esses hiragana. O modo de escrever é um e dois. O significado deste kanji é entrar, ingresso, colocar, por, precisa, intercalar, incluir, aceitar, admitir. A palavra usada deste kanji é iriguchi, entrada. Ireru. Por. Ou colocar. Nyugaku. Admissão a uma escola. Nyuin. Internação. Nyujou a entrada num recinto. Nyugoku. A entrada no país. Nyushu adquirir. É isso aí. O kanji de hoje foi entrar. Cuidado para não confundir com a pessoa. Muito obrigada e bom dia para vocês. Tchau.